Na força do gato africano se consolidou Fazendas de Matheus e Bernardino Cana, café, laranja, matriz e pilar E pilar, baixada, onde a rua dos meninos Dentro de poucos estandes você chega lá E quem vem da capital, pega o trem necessário Bom dia, você é brasileiro, aderra e passa ali E se devier de avião, é só apertar a atenção Pela janela abaixada Deixa eu contestar aqui O mundo das lamentações da política do patrimônio cultural No nosso estado Isso aqui é uma parede construída por negros Afrodescendentes, isso aqui Isso aqui E está se deixando deteriorar o tempo todo Já tem tombamento, tem muito papel Mas eu acho que aqui Eu cromo aos estudantes de história De geografia Os estudantes de humanas Que essa galera da ZJ está aí Ajuda os estudantes de humanas a fazer missão Os estudantes de humanas são capazes de ocupar Isso aqui Para aclamar que exigia preservação Terra sagrada de grandes guerreiros Terra sagrada de grandes guerreiros Já curti que feiticeiros Da nação do Pinampais Na acessão já é verdadeiro O voo brasileiro O oceano e a serra do mar Terra sagrada de grandes guerreiros Já curti que feiticeiros Da nação do Pinampais Na acessão já é verdadeiro O voo brasileiro Entre o oceano e a serra do mar Mas eu comparei Sua origem africana dos povos Jombolas quanto os Jorubais É o orgulho do povo Que bate no peito Pra se exaltar Olho pro horizonte Ouço o toque do frio e jexá A passarela se abre Pronta pra lhe exaltar A voz é machombom É a força e raiz Nós amamos vocês Machombom Sua origem africana dos povos Jombolas quanto os Jorubais Machombom Ubuntu O samba Os orixás nos chamam Pra sentar e conversar Sobre unidade O que é amar Se o universo canta E te toca o coração Nós somos muitos Ouça a canção Qual foi o nome do avô Do meu avô Sua família De onde veio para cá A mãe foi para um lado Pais e filhos Para o outro O mal foi feito É preciso reparar Quem te quer mal Te prefere dividido Porque unido Não te empurram com a barriga Sem vaidade Somos a força Isso é o ponto Vamos juntos nessa briga Passou a chamar São católicos Pelo nome de Ocagem E que veio a ser um bom Então O orixás nos chamam Que tinha relação Com a multiplicação Com as incertezas Do ser humano Com as encruzilhadas da vida Que tinha a relação Com a multiplicação Da espécie A sensualidade Que tinha como símbolo Um falo Machombino Esse orixá Exu Contido como Exu Aí a Umbanda Exu 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 Chamando de Exu Essas entidades Que são da Umbanda Que não são da Umbanda Os Exus Que se cultuam na Umbanda Na sua grande maioria Usam uma vestimenta Associada à burguesia O chapéu A capa Aquele terno E a maioria Vamos dizer 98% Tem cabelo liso Né? Inclusive eu brinco O preto não vai pro inferno Porque os Exus Tá tudo de cabelo liso Entendeu? Então É uma quantidade interessante Por quê? As pessoas vão procurar o Exu Pra conversar com o Exu Vão falar da sua vida Precisam confiar no Exu Não podia ser o Exu preto Cabelo carapim Que em preto Ninguém confia Mas se fosse assim Um Exu Trancarruma Da sua altura Advogado Como o Trancarruma Você precisa ser um advogado Advogável De cabelo liso E tal Então eu posso falar Máscula Poxa senhor Trancarruma Eu vou saber até você De senhor Porque o Exu É branco Vamos fazer um Exu alemão Pronto Resolvido Aí seria uma brincadeira Mas na verdade É um negócio interessante Os Exus tem cabelo liso Aliás O preto não tá nem na linhagem de Exu E nem na Lava Jato Por isso que nós estamos salvos Mas tem uma brincadeira